Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje pessoal, eu quero ir com vocês novamente ver o ninho da Angola até que enfim, e as marias estavam tudo aqui agora, elas são muito inteligentes, muito, muito, muito mesmo ciscando por aqui, a hora que eu já passei por aqui não encontrava pessoal eu disse, bom, eu vou até ali onde elas estão, não estava bem pertinho ali, mas estava por aqui e fazendo ali um rodeio naquele matinho que eu mostrei para vocês então elas fazem o rodeio em um lado, mas não perto do ninho, fica um pouquinho longe falei, vou dar mais uma procurada, e eu aqui gente, procurando, aquele dia procurei foi, o vídeo ficou bem largo, agora eu vou fazer um vídeo bem breve para vocês e aqui, eu venho aqui cortando a banana, levei aqueles dois cachos que estavam ao chão daqueles pés ali, cortei, ai gente do céu, ai quando eu ouvi o barulho dela vocês acreditam gente, eu acho que já tem mais de semana ela entrou no choco eu gostaria muito que vocês me ajudassem, eu queria que vocês me ajudassem, deixa nos comentários se eu tiro ela daqui, leva os ovos para uma galinha chocar, porque eu tenho galinha um ninho chocando até a perna lá, ela fez aquele canto de angola choca bem pertinho de mim aqui ó, estava para o lado de cima aqui cortando os cachos de banana falei, ah é aqui, larguei tudo e vim gente, eu estava sem a câmera e vim aqui e olha aqui, que belezinha gente tá aqui gente eu deixei para fazer esse horário aqui para que ela não se espante né, diz que quando o sol se põe ela fica quietinha no ninho e antes do sol nascer também então eu vi essa lenda aí, não sei se é verdade ó, tudo seco aqui parece que tem casca, ai gente tem casca de ovos aqui olha isso, eu tenho que tirar eu estou vendo junto com vocês, para vocês não me dizer que eu né, estou blefando ó aqui, ó aqui gente, vestígio ó tá vendo aqui, eu não tinha visto por isso que é bom a gente olhar né, eu vi ela e voltei olha aqui, outro, dois ovos comido ó é um e é dois ó e isso nada mais, nada menos vocês acham quem que é são os tios então aqui ela não vai chocar deixa aí nos comentários gente ou ela deve ter saído tomar água e os tios achou o ninho não sei para falar para vocês quantos ovos tem quer ver gente, ó tá vendo ela tá chocando já gente, ó bem quietinha né Maria Maria posso ver quantos ovos você tem como que pode gente, esse tio e ainda com a cachorra da mulher ali da rosa olha gente, corre atrás desses bichos corre atrás agora eu gostaria de ver quantos ovos tem aqui eu tiro ela do ninho gente depois ela volta né vamos ver ela tá chocando ó ui Maria ai Maria tá bem chocando já ó Maria, você tá deixando os tios comer seus ovos? como que pode assim não vale como é que você vai chocar? nem sei quantos ovos tem gente tô curiosa para ver e vocês? ai pessoal deixa nos comentários eu tiro se for para tirar logo amanhã bem de manhã eu venho tirar eu venho tirar eu vou dar continuação nesse vídeo amanhã para a gente ver quantos ovos ela tem aqui olha que bonita gente tá bom gente? agora os tios se recolheram amanhã de manhã logo eles não saem e é bem de noitinha já resta nós pedir para Deus né cuidar dela né gente porque é bem bem fácil é uma presa né ó bem fácil de ser encontrada então é isso gente que eu quis compartilhar com vocês hoje se vocês tendo paciência a gente conclui o vídeo pensa quando eu saio a caça e não encontro eu fico frustrada gente não é só vocês que ficam frustrados agora eu fiquei com vontade de ver mas eu não quero tirar ela do ninho eu tenho medo dela subir e os ovos ficarem mas amanhã gente seguro que eu vou tirar porque se eu não visse nenhuma casca ali claro que eu não ia né eu não ia mexer no ninho dela eu ia deixar mas já está começando gente se o tio comeu dois ovos amanhã ele come mais dois depois come mais dois vai acabando com o ninho dela né vai destruindo então é melhor que eu eu removo os ovos e coloquei uma galinha e depois vem os nenizinhos para nós vermos não é mesmo vocês concordam comigo deixa aí nos comentários tá bom gente se vocês gostaram do vídeo ajuda aí gente o canal a crescer vamos deixar aí o like de vocês eu agradeço de todo o coração ok gente e também compartilhe esse vídeo os novos que vem chegando agora eu já convido para se inscrever no canal deixar aí o seu like tá bom pessoal um beijo no coração de todos ah ativa o sininho também para as novas notificações viu pessoal quando eu postar aí um vídeo né vocês já já estão sabendo que já tem vídeo novos para vocês né curtirem aí tá bom beijo beijo até o próximo vídeo se Deus me permitir tchau tchau